Um rebanho totalmente produzido por inseminação artificial foi a escolha de dois produtores rurais de um rancho localizado aqui na cidade vizinha de Timon, no Maranhão. O gado leiteiro também é uma aposta dos criadores. A propriedade de 8 hectares fica no povoado Tiúba, município de Timon, a 431 quilômetros de São Luís. Estamos no Rancho DJ, uma unidade de criação de gado leiteiro e de produção de animais geneticamente melhorados. Quem chega na propriedade logo percebe que uma das preocupações aqui é com a alimentação dos animais. O rancho tem 7 hectares plantados com capim das variedades Mombassa e Açú, além da cana-de-açúcar. Pasto dividido em piquetes, onde o rebanho passa para comer seguindo um sistema comum nessas propriedades, o rotacionamento. Nós criamos 10 piquetes rotacionados, que é todo de capim Mombassa. E aí esses piquetes vão se desenvolvendo, vão sendo consumidos e vão se recuperando ao mesmo tempo. Então, se você observar, nós temos um em consumo e temos mais nove em recuperação. Isso nos dá uma rotação de alimentação, justamente que quando eles chegam no último piquete, o primeiro e os outros estão no mesmo processo de recuperação. Isso é o que a gente chama de rotação, de pastejo rotacionado. Para que a gente tenha essa eficiência com relação à comida, com relação a sempre ter alimento para o gado. DJ é a sigla das iniciais David e Joeldo, os sócios do empreendimento. Quem nos recebeu foi o Joeldo Lima, um professor e estudante de medicina veterinária que tem na descendência o gosto pelo campo. Ele é neto de fazendeiro. O outro sócio é David Basílio, um enfermeiro, também neto de fazendeiro. Joeldo nos conta que sempre quis trabalhar com gado. Até que um dia, junto com o sócio, decidiram comprar duas vacas e colocar numa pequena propriedade de dois hectares na zona rural de Timó. Carlos, o zootecnista do rancho, acompanhou essa jornada desde o início, lá no ano de dois... Acompanhou desde o início, quando o David me chamou para fazer as primeiras inseminações para ele, foi... Quando eu cheguei, eu vi o rancho, né? Vi o potencial da vacaria dele, né? O início e a vontade que ele tinha de crescer. E eu cheguei até a comunicar. O Rancho DJ ainda vai ser um dos maiores criadores de leiteiro da região. Eu ia até zombar de mim na época. Isso é só mais dois aventureiros que não vai a lugar nenhum. E hoje, está aqui a história, né? As melhores famílias, as melhores raças se encontram aqui dentro do Rancho DJ. A prova de que não era uma aventura é que o rancho foi transferido para uma propriedade de oito hectares há cinco anos. As duas vacas se transformaram em 30. Ainda é pouco, pode ser. Mas o negócio cresce com eficiência ano a ano. As vacas produzem cerca de 150 litros de leite por dia. Produção essa colhida de forma manual e vendida na própria região. Só que o foco do Rancho DJ é outro. No passado, quem criava vaca de leite criava exatamente para vender leite. Só que o tempo passou, a evolução chegou e principalmente a tecnologia e isso hoje mudou completamente. Vender leite hoje é, na verdade, uma atividade complementar de uma fazenda, de um rancho. Porque hoje o que dá dinheiro para uma propriedade é exatamente a questão da transferência genética e a venda de novilhos. É essa realidade que existe aqui no Rancho DJ. Um animal desse aqui com cinco meses pode-se dizer que é uma peça bem lucrativa para a fazenda, né? Bem lucrativa. O Rancho hoje ele produz genética de qualidade e essa genética é justamente essa transferência da qualidade dos pais e das mães para os filhos. Te dá uma seguridade maior para você continuar investindo e produzindo. Hoje vocês têm muita procura por bezerros? Muita procura. Praticamente, nossos bezerros na barriga da mãe eles já são vendidos. Nós não temos esse problema com vendas, né? Mas como a gente faz qualidade justamente para esse tipo de venda então a gente se preserva também com relação a plantel com relação a esperar o melhor momento do mercado e também por conta das questões de exposição e de leilões que a gente tenta ofertar aquilo que a gente tem de melhor. Todo o rebanho do rancho é produzido por inseminação artificial tanto que não existe um único touro na propriedade. O caminho que foi escolhido para montar um rebanho de qualidade capaz de fazer parte do mercado de bovinos melhorados. O primeiro leilão do rancho foi realizado no ano passado e segundo Joel foi um sucesso. O leilão ele te dá uma visibilidade maior. Você tem parceiros do Brasil todo do Nordeste todo que são conhecedores de genética que são conhecedores da raça G. Então quando você oferta algo de qualidade isso te dá uma lucratividade maior. Valor agregado. Todos os nossos bezerros quando eles nascem já é feito o exame de beta caseína para saber se são a 2 a 2. Então a gente já faz esse teste porque isso agrega muito valor do animal. Com a organização com eficiência com persistência o Rancho DJ é a realização dos sonhos de dois jovens. Um projeto que se tornou um negócio rentável que gera empregos que gera impostos e que os donos querem ver ainda maior. É isso que o Rancho DJ vem trabalhando. Manter um certo padrão de qualidade sem se importar com a quantidade porque o nosso foco maior é em ter uma qualidade genética boa e oferecer aquilo que tem de melhor. Música 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 Obrigado.